Se o estado não atende nem você que mora numa grande cidade brasileira, imagina como é depender do estado na BR-319. Então venha descobrir conosco nessa jornada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Dark Roger, motociclista libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. O canal Livre como o Vento é uma verdadeira ódio à liberdade, narrando as jornadas de Fran e Osvaldo, um casal aventureiro apaixonado por estrada. Eles já percorreram praticamente o Brasil inteiro e até parte da América do Sul, sempre em busca de novas experiências e desafios, a bordo de um motorhome. Um clássico ônibus O364, ano 1980, carinhosamente apelidado de Mamute. Com eles, viajam também seus fiéis companheiros de quatro patas, Farpa, o cachorro, e Nina, a gata, ambos acostumados a explorar os cantos mais remotos do Brasil e a viver intensamente as viagens e descobertas de um estilo de vida nômade. Para o casal, cada dia é uma nova chance de se reconectar com o mundo, com seus valores e, sobretudo, de celebrar a própria liberdade. No entanto, foi justamente em uma dessas viagens que a liberdade que tanto buscavam se transformou em um pesadelo, colocando à prova não apenas o espírito de superação do casal, mas também expondo as duras realidades de um sistema de saúde fragilizado e de uma infraestrutura pública deficiente, que para muitos permanece longe do ideal de progresso e de civilização. A BR-319, a mítica rodovia que liga Porto Velho em Rondônia, a Manaus no Amazonas, tem cerca de 900 quilômetros no total, sendo que cerca de 400 quilômetros compõem o trecho do meio. Ou seja, não tem asfalto, não tem posto, não tem restaurante, sequer gente tem. É um dos trechos de rodovias mais isoladas e desafiadoras do Brasil. Essa estrada, a única que conecta Manaus ao restante do país, é uma via de vida e morte para quem depende dela. Ao mesmo tempo em que é uma artéria vital para o Amazonas, a BR-319 é um retrato do atraso e da negligência. Repleto de buracos e com trechos de lama intransitáveis, faz parte de um Brasil que não avançou tanto quanto deveria. E que ninguém se engane aqui. Não avançou porque políticos e lobistas fizeram e ainda fazem de tudo para que a Amazônia não saia da idade da pedra polida. O caso é que o casal, viajando por essa rodovia remota, quando no meio do trajeto um acidente mudou radicalmente o rumo da viagem. Oswaldo sofreu uma fratura grave no fêmur. A dor foi imediata e intensa, mas o sofrimento de Oswaldo não se limitou à lesão física. Como se não fosse suficiente a gravidade do acidente, o casal se viu no epicentro de um caos que o desafiaria a lutar pela vida e pela sobrevivência. As primeiras horas após o acidente foram marcadas pela solidariedade de algumas pessoas que passavam pela estrada esburacada. Sem recursos médicos adequados e com uma estrada cheia de obstáculos, a ajuda que Fran e Oswaldo receberam foi muito mais emocional do que física. Eles conseguiram improvisar uma maca e imobilizar a perna de Oswaldo com galhos de árvores, utilizando cordas e tecidos para tentar garantir que ele não se movimentasse mais. A falta de infraestrutura e assistência médica no local os forçou a depender da boa vontade de quem cruzava o caminho. O maior desafio, porém, estava por vir. O transporte de Oswaldo até o hospital. A BR-319, com seus buracos e trechos de lama, torna qualquer viagem uma verdadeira tortura. O carro que os auxiliou não estava preparado para o transporte de feridos. E, portanto, Oswaldo precisou ser transportado de maneira improvisada, deitando em uma maca feita de forma precária dentro de um veículo de passeio comum. O sofrimento de Oswaldo foi intensificado por cada impacto e cada balanço da estrada esburacada. O buraco no chão, os saltos repentinos e os solavancos a cada quilômetro tornaram o transporte uma verdadeira prova de resistência. Cada metro percorrido parecia uma eternidade e cada movimento na maca era uma apunhalada de sofrimento a mais. Após esse percurso, por fim, chegaram ao hospital público, onde o sistema de saúde deveria teoricamente oferecer o suporte necessário. No entanto, a realidade do hospital público em Itaituba foi um choque ainda maior. Ao chegar ao hospital, Oswaldo foi colocado em uma fila de espera interminável, a menos que ele fosse um faustão. Ele precisava de sangue para realizar a cirurgia, mas devido a escassez de doadores e a burocracia do sistema público, passou 10 dias aguardando a transfusão necessária para a operação. E nada. A frustração era crescente. Ela via o sofrimento do marido se estender por dias e ainda tinha que enfrentar a indignação de ver a falta de estrutura, recursos e morosidade do processo. No Brasil, a doação de sangue é um processo regulamentado, mas a proibição da venda de sangue, embora tenha boas intenções, contribui para a escassez de doações e a burocracia do processo. O sistema público de saúde, já sobrecarregado, sofre com a falta de doadores. E isso inevitavelmente coloca vidas em risco. Ficou claro que o sistema não estava preparado para lidar com a situação de emergência com a agilidade que se exigia. E a espera estava colocando a vida de Oswaldo em risco. Sem mais alternativas, Fran se viu obrigada a recorrer aos seus seguidores no canal Livre como o Vento. Ela pediu ajuda aos inscritos, explicando a situação dramática pela qual passavam. Foi aí que a solidariedade mais uma vez se fez presente, desta vez de forma online. Os inscritos do canal, como ouvidos com a situação, começaram a enviar doações para ajudar a transferir Oswaldo para um hospital particular. Fran conseguiu então a transferência do marido, e no hospital privado a história tomou outro rumo. Surpreendentemente, no hospital particular, Oswaldo foi atendido, e o sangue necessário para a cirurgia foi disponibilizado no mesmo dia. A cirurgia que estava sendo adiada há dias, aconteceu de forma quase imediata, e Oswaldo finalmente recebeu o tratamento de que tanto precisava. Esse contraste entre o atendimento público e o privado é chocante, e nos leva a uma reflexão profunda. Por que o sistema privado conseguiu agir com rapidez, enquanto o público, apesar de estar em uma situação de emergência, não conseguiu atender as necessidades de maneira eficiente? A resposta para essa pergunta é dolorosa e clara. Enquanto o sistema público é engessado, burocratizado, corrupto, escasso em recursos e em profissionais, o sistema privado tem flexibilidade, melhores recursos e a capacidade de priorizar o atendimento imediato aos pacientes. O setor privado que detém os incentivos alinhados consegue garantir o que o público, por uma série de limitações, não consegue. Mas o que fica evidente é a desigualdade de tratamento, a desigualdade de acesso e a desigualdade de direitos entre os cidadãos que dependem de cada um desses sistemas. No fundo, o SUS obedece a apenas duas diretrizes, enriquecer políticos e matar pobres. No fundo, veja que, o que funciona no Brasil, ou vem da ação voluntária das pessoas, como o suporte ao ferido, o transporte até o hospital e o levantamento de recursos, ou vem do livre mercado, como o hospital particular, em oposição ao que vem do governo, estradas podres e hospitais carcomidos. Pois é, o sócio majoritário de todas as empresas, negócios e propriedades no país não cumpre sua parte no acordo e não há nada que se possa fazer. Os sofás da esbanja e as lagostas dos togados não vão se pagar por milagre. Outro fator que agravou a situação do casal foi o contexto da BR-319, uma estrada essencial para a logística e a conexão do Amazonas com o resto do Brasil, mas que permanece em péssimas condições devido à proibição de órgãos governamentais em asfaltar a via. A rodovia não asfaltada, cheia de buracos e trechos intransitáveis, é um reflexo de um Brasil que, por questões políticas e ambientais, não consegue priorizar a infraestrutura que poderia melhorar a vida das pessoas. Mas quem no governo se importa com a vida das pessoas? As decisões do Ibama, ICMBio, FUNAI, IFAM e INCRA, fora os órgãos estaduais, fora as ONGs que fazem pressão e os lobistas de interesses estrangeiros, são totalmente desconectados da realidade das comunidades que dependem da estrada. As ONGs, com suas intenções de proteger o meio ambiente, pressionam para que o asfaltamento seja evitado, mas ignoram as consequências para a população local, que enfrenta dificuldades imensuráveis devido à falta de infraestrutura adequada. O isolamento gerado pela falta de asfaltamento contribui para a miséria, o atraso e a dificuldade de acesso a serviços essenciais, como saúde, segurança e alimentação. O casal não lutava apenas contra um acidente. Eles estavam enfrentando um sistema de saúde falido, uma infraestrutura de transporte deficiente e políticas públicas que, ao invés de promover o bem-estar da população, acabam prejudicando ainda mais quem já vive nas periferias do desenvolvimento. Agora, o que chocou nossos queridos aventureiros numa expedição, se trata do dia a dia de um povo destemido e incansável, mas sofrido e pisoteado pelo mastodonte de Brasília. Essa experiência traz à tona questões importantes sobre a gestão pública, a distribuição de recursos e a verdadeira noção de sustentabilidade. Proteger o meio ambiente pode ser importante, mas proteger as pessoas é a prioridade. Como é possível justificar o atraso no desenvolvimento de uma região em nome da prevenção ambiental, quando essa preservação, na prática, está deixando as comunidades locais em um estado de abandono e desespero? Essa jornada pela BR-319 nos conta muito mais do que uma simples aventura. Ela permite uma reflexão profunda sobre a relação entre liberdade e responsabilidade, entre progresso e preservação, entre o público e o privado. Afinal, a verdadeira liberdade não está apenas na capacidade de viajar ou de sonhar, mas na possibilidade de acessar serviços como saúde, segurança e infraestrutura, que são cruciais para a manutenção da vida e desenvolvimento de todos os indivíduos. O que aconteceu com o casal poderia acontecer com qualquer um, na verdade acontece todo santo dia com o povo que vive e sofre na Amazônia. E a pergunta que fica é, até quando o Brasil vai continuar permitindo que seus cidadãos tenham que lutar contra um sistema falido, contra rodovias esburacadas e contra políticas públicas que ao invés de promover o bem-estar da população, aprisionam em um ciclo de atraso e desigualdade? Nós defendemos uma Amazônia livre, para que as pessoas que lá vivem, delimitem e defendam sua propriedade privada, seja um terreninho 10 por 25, seja uma fazenda com milhares de hectares, decidam o que fazer com sua terra, sem ter que pedir bênção a ninguém de Brasília. Que sejam soberanos em sua propriedade, que arquem com essa responsabilidade, que façam acordos com vizinhos, e que construam parcerias produtivas e pacíficas, que preservem a natureza ou utilizem os recursos naturais que dispõem. São decisões que competem única e exclusivamente a quem vive na terra. E assim como nossa tragédia familiar na Amazônia, no Rio Grande do Sul também emergiu o melhor da colaboração voluntária, em contraposição à ação predatória do governo. Veja agora esse caso no vídeo, Censura sobre a ineficiência estatal na tragédia do Rio Grande do Sul. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site www.visiolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!